Seja muito bem-vindo de volta! Eu sou o Dom, vamos para o nosso vídeo de abertura de mercado, procurar ações dando oportunidade na ponta comprada, ver que ações o mercado está operando na ponta vendida, falar do nosso mercado, gráfico semanal, diário, 60 minutos, minério de ferro, petróleo brand futuro, S&P 500, agenda de dividendos para você ficar por dentro de tudo no nosso mercado, além das ações que mais sobem e as que mais descem, para você não perder nada. Fica no vídeo até o final. Direto aos percentuais do dia, o nosso mercado fechou negativo ontem, 0,19. As ações se destacaram na ponta comprada, raiz e 4 subiu 4,87, pk 3 subiu 3,45, para baixo desceu MRV 4,48 e vamos 3, 4,43. Você dá um pause, pega um café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Lá fora, nós temos o S&P 500 negativo 0,5% e o petróleo brand futuro positivo 0,15. O minério de ferro em Dalian, fechando bonitão para o alto, 1,97. Isso pode ajudar muito a Vale, que já está positiva na ADR, Rio Tinto negativa 0,24 e BHP negativa 0,07. Fluxo de investidor estrangeiro na B3. Olha essa barra, rapaz, medonha. E o que a gente tem no dia 12, dia dos namorados, acabou o namoro. Venderam e venderam com força. E se você vai no gráfico diário, consegue ver o candle do dia 12. Olha aí, rapaz, uma venda pesada no nosso mercado, perdendo suporte. Enquanto o investidor estrangeiro não volta, fica difícil o nosso mercado. As ações da B3 e a CA3 continuam para baixo, claro. Tem menos volume, menos liquidez. Agenda de dividendos. Hoje é dia de Papai Noel, rapaz. Data Com, Banrisul, FIC3, Grupo Mateus e M Dias. Anota aí o nome das ações. Também anota quanto vai pagar de dividendo e a data de pagamento para você não perder nada. Se você está em grupo de dividendos, gosta de dividendos, compartilhe o nosso vídeo por lá. Todo dia a gente abre a agenda de dividendos por aqui para você não perder as suas melhores oportunidades. Hoje é dia de pagamento de diversos fundos imobiliários. Se você tem fundo imobiliário na carteira, dá uma olhada na conta que vai entrar um dinheiro para você. Na abertura hoje nós não teremos a carteira recomendada. Ela volta no fechamento de mercado. Queria dizer a vocês que eu não estou aqui para proteger nenhum político. Quando o Bolsonaro fazia as bobagens dele, eu falava aqui e o pessoal ficava chateado comigo. O Lula faz as bobagens dele? Vou falar aqui também e pode ficar chateado comigo. E tem mais. Mas imprensa não fala bem de nenhum presidente. Não importa quem seja. A imprensa existe para denunciar os erros. Quando a imprensa fala bem de um presidente, está sendo paga para falar. Não é reportagem, é propaganda. E propaganda paga com o nosso dinheiro. Quem lembra daquela repórter fazendo aquela cena ridícula? Dizendo que o povo ia viajar, que ia comer picanha, isso e aquilo? Cadê ela agora? Manda ela mostrar o gráfico da bolsa aí, rapaz. E dizer que o povo está feliz da vida. Quero ver. É melhor acordar cedo porque o tarde demais pode chegar logo, hein? Comunicado rápido para você. Esse é o meu Instagram pessoal. Coloco vídeos aqui todos os dias e um pouco do meu dia a dia também. Se você puder me seguir por aqui, já deixo o meu muito obrigado. O link está na descrição do vídeo. Ainda na linha dos comunicados, domb3.com.br. Na página vídeos tem conteúdo para você que investe a longo prazo, faz swing trade, também opera opções. Todo o conteúdo é completo e abre direto no YouTube. Aqui um botão para o grupo do Telegram e outro botão para o grupo do WhatsApp. Direto ao nosso gráfico, nosso mercado é começando no semanal. Por hora, a nossa semana está negativa. Hoje é sexta-feira, quem sabe a gente reverte isso. Mas você sabe, sexta-feira, pato novo. Não dá mergulho fundo. Muita atenção no dia de hoje, tem calendário econômico, notícias para sair que podem balançar demais o nosso mercado. E aqui os 60 minutos. Cada bolinha dessa aqui é uma sexta-feira. Aqui o fechamento da sexta-feira passada. Se a gente pega o ponto da sexta-feira passada e vai até o ponto vigente, o mercado está negativo na semana 0,95. O índice ontem deu para colocar dinheiro no bolsito. Mais uma vez, o padrão abriu, fez máxima do dia e depois desceu para colocar aquele dinheiro no bolsito. O dólar na semana continua positivo, 0,14 já foi bem mais positivo. Andou devolvendo, muito bom. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela. Boas oportunidades, mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. Começando nosso vídeo com Itaú, rapaz. O pessoal quer vender, viu? Não tem operação técnica na ponta comprada. 3R Petróleo. O amigo Dom colocou linha para você. R$ 25,97. O pessoal vendeu, colocou o dinheiro no bolsito e não tem sinal de retomada. LREM na tela. O mês é negativo. 4,04. A semana, negativa. 4,40. Ontem, ela caiu 1,41. Perdeu o suporte, deu venda e não tem sinal de retomada por aqui. Muita prudência. Petrobras no mensal é negativa. 4,68. Na semana, negativa 1,53. Ontem, ela desceu 1,01. E no gráfico de 60 minutos. Olha aí, rapaz. Não tem operação técnica na ponta comprada. R$ 34,84. Entra o pessoal da venda. Prudência, viu? Nosso vídeo muito completo. Informações, gráfico mensal, semanal, diário. 60 minutos. Considere se inscrever no canal. E olha, se você não deixou o seu like ainda, vai acabar esquecendo. Deixa o like agora. Vale no mensal, negativa 3,76. Na semana, positiva 0,70. O dia de ontem, 1,15. Para o alto, quem sabe hoje, se o mercado ajuda, ela acompanha o minério de ferro. Gráfico de 60 minutos. Não tem operação técnica, bonitona na ponta comprada. O pessoal que tem plataforma, tempo para cuidar. Fez uma mentoria, 61,46. Se você não tem essa experiência, evita, viu? A toda a poderosa WEG. No mensal, ela é positiva 2,32. Na semana, positiva 1,51. Com o Kendall Bonito. Ontem, ela subiu 0,92. Encontrou a média de 21 no diário. Segurou por aqui. Vamos ver se hoje ela rompe. Gráfico de 60 minutos. Tem um pessoal comprado. 38,28. Alvo, stop. Deixa o mercado trabalhar. Embraer no mensal é positiva 8,86. Na semana positiva, 2,71. Dia de ontem, ela desceu 1,33. Depois de fazer nova máxima histórica, 40,85. O pessoal quer operar na venda, viu? Dá atenção por aí, porque perder no fundo aqui, já tem um trade por hoje. 38,50 reais. Olha aí. CS AN3. Cozã. Amigo Dom, quero comprar tendência de baixa. Meses que a ação só desce, perdendo suporte de relevância e dando venda. Coloquei linha por aqui. No mês era negativa, 8,52. Na semana negativa, 2,04. No dia de ontem, subiu 1,22. Gráfico de 60 minutos. Não tem operação técnica na ponta comprada. Perdendo fundo hoje, entra de novo o pessoal da venda. R$12,30 é onde o pessoal da venda empurra, viu? Muita atenção. JBS no mensal, positiva 0,76. Na semana negativa, 0,62. O dia de ontem, 0,45 para baixo. 60 minutos. O pessoal da ponta comprada quer entrar no R$30,01. Caixa Seguridade. Olha aí, rapaz. No mensal e negativa, 3,16. Na semana negativa, 0,89. O dia de ontem, subiu 0,49. Gráfico de 60 minutos. Não tem operação técnica bonitona na ponta comprada. Se perde o fundo pessoal da venda, vai empurrar na venda. Muito juízo por aí. E RBR3, no semanal, ela é levemente positiva. 0,73. E olha aí, duas semanas que transita aqui. Basicamente na mesma faixa de preço. Parece que o mercado encontrou um fundo para a ação. Se não sai mais nenhuma notícia difícil. Ontem, ela subiu 0,19. Gráfico de 60 minutos. Tem o pessoal comprado. 32,41. Alvo. Stop. Deixa o mercado trabalhar. Quem está de fora, o ponto, ainda merece um bom estudo. Picar 3 a pedido de vocês. No mensal está positiva. 4,53. Na semana, sobe 4,17 com um gráfico difícil. Ontem, ela subiu 3,45. Depois de ter subido mais, devolveu no finalzinho do dia. Gráfico de 60 minutos. Olha esse candle. Não tem operação técnica bonitona na ponta comprada. Precisa aguardar um pouco por aqui. Está bem arriscado. Para o pessoal do Day Trade, ótimo. Swing Trade complica muito. Eu sou o Dom. Seguimos juntos sempre. Claro, se Deus quiser.